E agora a gente tem uma brincadeira maravilhosa. Peraí, deixa eu me apresentar. Desculpa, me perdoa. É que eu tenho que falar, que as pessoas me dizem pra falar, entendeu? Eu não sei o que eu falo, mas eu fico aqui. Você nem torcida, te chamaram de gostosa. Obrigado, obrigado de nada. Eu mesmo respondo, eu mesmo falo, tá? Agora, olha só, eu sou TVZ, eu vou explicar as brincadeiras. Eu fico aqui, TVZé, né? Chame um TVZé, até o Vitor Zé, TVZé que me apelidaram. Vocês podem me apelidar também, tá bom? Agora só, o negócio é o seguinte aqui. Temos aqui um grande animal, que já é do conhecimento de todos nós, é claro. E nossa brincadeira vai ser o quê agora? Segurar efetivamente o tchan, né? Temos aqui. É isso que a gente vai brincar. Então o negócio é o seguinte, nós temos o quê? 30 segundos pra responder um número pequeno de quatro perguntinhas de história geral. Coisa simples, básica, coisa realmente... Que histórias realmente dão é o tchan. Que é o quê? História do Brasil. Eu ia acertar tudo, né? Dessa nação, não é? Então é isso, tá bom? Eu ia acertar tudo. 30 segundos pra responder as quatro perguntas. Vamos começar. Mas peraí, você vai ter torcida. Aline Riscado versus Chucheta. Não, 30 segundos pra responder quatro? É, minha filha, isso aqui não é um programa fácil não, meu amor. Isso aqui é pra gente ver no mundo do show. 30 segundos é um dinheiro. É, é pra gente ver no dia de quando. Vai ser uma disputa Aline e Chucheta. Vamos começar com Aline. Foi eu que começo. É tu que começa mesmo. Mas tem torcida organizada. Temos uma torcida organizada aqui. Vite dance. Você tá torcendo por quem? Eu tô torcendo por Aline. Por Aline, você vai ter no Chucheta. Eu tô torcendo Chucheta. Como é que é? Eu tô torcendo Chucheta. Agora eu vou torcer pro Chucheta. Atenção, atenção, atenção. Tem alguma técnica? Não, é segurar o tchan, minha filha. Segurar, segurar. Se cair, volta. Se cair, volta. Tá bom? Ó, eu vou na primeira, você vai na segunda. Tá, vai. Vai lá. Atenção. Valendo. Qual o primeiro nome da banda é o tchan? É. É? Qual o primeiro nome? A primeira palavra. Trata de novo. Trata de novo. O primeiro nome. O nome é antigo. Eu sei, eu sei. Calma. É o tchan. Já passou 30 segundos. Calma. Qual das duas telas é a Lora? Melo ou Carvalho? Qual delas é a Lora? Melo ou Carvalho? Amelo. Arrasou. Quantos anos a Carla Pérez fez no grupo? Ficou no grupo. Ficou no grupo. Não sei ler, só a Lora Pérez. Meu Deus. Não. Cinco não. Cinco não. Mais ou menos. Mais ou menos. Um, dois, três, quatro, cinco. Três. Foi, acabou. Acabou, acabou. Tem mais uma, não tem? A primeira pergunta. Acertou só uma. Sou eu. Complete a frase. Qual que nasce torto, louca? Nunca tem direita. Mira, quem me quebra no touro, cai agora. Já acabou. Vai lá. Acabou o tempo. Já acabou, Aline. Já acabou. Só me respondeu duas. Acabou. Ela não caiu. Atenção, queria salientar aqui que ela não caiu da citoromeca. Ela segurou esse tchan. Ela segurou. Ela segurou. Ela desentocou o palco. Pelo amor de Deus. Vai lá, suscita. Ela segurou, mas perguntou qual o primeiro nome do Nelson. Ela falou é. Vamos lá. Virou o Brasil. Vai lá, segura pra você, meu amor. Eu seguro. Vai lá. Deixa a menina sair, gente. Ela tá segurando o tchan aqui agora. Maracada. Maracada. Ela tá esp... Maravilhosa, meu amor. Ela desce sonhada. Ela arrasou. Ela arrasou. Eu falei é, mas eu fiquei. Mas ela morreu. É a geração. Vai lá, vamos lá. Segurou isso, tchan. Segurou. Peraí, peraí. Bora lá, bora lá. Atenção. Atenção. Primeira pergunta. Valendo. Qual o nome da primeira morena do tchan? Inês Brasil. Inês Brasil. Acertou, acertou. Foi, Nego. Brasil, Zé. Complete a frase. Segure o tchan, amarra o tchan, segure o... Tcha, 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 tcha. É isso aí. Ai. Segura. Com que país... Já caiu. Sim. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta, volta. Rápido. Rápido. É marmelada, Zé. Com que país o Brasil se mistura com o charme pra dançar o... Com o Egito, diabo. Com o Egito. É isso aí. E que ano aconteceu o concurso que elegeu o Sheila Mello como a nova loura do tio? Como é que é? Qual ano elegeu o Sheila Mello como a nova loura do tio? Acertou, acertou, acertou. Não. Valeu. Ela acertou. A chucheta foi a vencedora do nosso tio. Ei. Eu queria dar aqui um beijo pra representatividade, trans... Vai lá. Da bola. Ai, eu vou ir no touro.